Gente, olha só esse caso. Um bandido assaltou uma pastelaria no centro da cidade de Franca. Ele estava de cara limpa ali, simplesmente, né? Como se fosse um cliente mesmo. Você está vendo ele entrando lá? Vai vendo. Aí, estava com uma pistola, inclusive, no momento do crime ele alegou que o dinheiro do assalto era para arrumar a moto dele que estava com problemas. Como é que ele vai no estabelecimento e fala assim, olha, eu vou assaltar? Sabe por quê? Porque minha moto está quebrada, então eu preciso arrumar a minha moto. Do nada, assim. Bandido sincerão, é isso? Hashtag bandido sincerão. Câmeras de segurança flagraram tudo. Põe a reportagem no ar. O relógio marca 11h15 da manhã, quando um homem de roupa preta entra em uma pastelaria. Ele está com uma pistola nas mãos. Anuncia o assalto. Pede dinheiro aos atendentes. Foge levando cerca de R$ 200,00 do caixa. O crime aconteceu bem aqui onde nós estamos, na região central de Franca, na Avenida Doutor Ismael Alonso e Alonso. E o que chama a atenção é que esse criminoso, pouco antes de assaltar essa pastelaria, ele passou pela avenida ameaçando outras pessoas, também para roubar. Mas só na pastelaria que ele conseguiu concretizar o assalto. Outro detalhe é que nessa avenida, um pouco mais à frente, a gente não consegue visualizar daqui, mas há dois quarteirões, fica a central de polícia judiciária, onde além da polícia civil tem, rotineiramente, viaturas da polícia militar que poderiam surpreender esse criminoso. Então a ousadia foi muito grande. Então esse homem caminhou por aqui, pelo estacionamento, e entrou na pastelaria, onde anunciou o assalto e roubou cerca de R$ 200,00 do caixa. Nós vamos conversar agora com o atendente, que ainda está com muito medo, mas dá detalhes sobre esse assalto que ele sofreu. Ah, infelizmente nós, tipo, acabamos praticamente de abrir o caixa e houve o assalto, ele veio com a arma e, tipo, teve o nosso troco e infelizmente teve que entregar para ele, né? O que ele falou para vocês? Ele falou assim que estava com problemas na vida dele, por causa que a mão dele estava estragada, ele estava sem dinheiro para pagar e precisava fazer esse assalto, não queria fazer maldade com a gente, e ele estava com a arma, mas estava com a arma no meio. Prejuízo de mais ou menos quanto? O prejuízo foi... nós acabamos de abrir o caixa praticamente, era um prejuízo de R$ 200,00 a R$ 300,00 mais ou menos, que nós tínhamos acabado de abrir o caixa. Um susto muito grande. Foi um susto grande por conta que nós não sabemos o que fazer, o que reagir, né? Nós, infelizmente, teve que entregar. E aqui, pertinho de uma delegacia? Pertinho, infelizmente. A gente, a todo momento, tem uma pessoa sem caráter, sem índole de fazer esse tipo de coisa, né? Como é que é para você saber que outra pessoa tinha sido abordada por ele minutos antes aqui? Ah, então, o estudante descobriu logo depois que os policiais chegam, ele falou para a gente que ele estava ameaçando outras pessoas, infelizmente tem pessoas de qualquer tipo de índole, né? As imagens das câmeras de segurança já foram passadas para a polícia. E até o momento, esse assaltante ainda não foi localizado. Mas espera ter um retorno dos policiais a resolver isso, resolver esse caso, né? Mas eu creio nos policiais aqui de Franco, espero que dê tudo certo, né? Dos policiais prenderem ele, ele ficar preso. Mas dificilmente, facilmente ele vai ser solto depois, né? Mas espero que tenha a justiça real. Não, é brincadeira o negócio desse, né? O cara olhou e falou assim, meu, vou entrar lá e vou assaltar mesmo. E do nada, né? Ele tira a arma e fala assim, ó, passa o dinheiro aí, vai. Não quero pastel, não quero coisa nenhuma salgada. Está cheio de salgado lá, tinha acabado de abrir o estabelecimento. Minha moto está quebrada, eu quero arrumar minha moto, passa a grana aí. Cada coisa, né? A gente vai viver e não vai ver tudo.